Música Municípios que participam do programa Mais Médicos devem arcar com custos de moradia, alimentação e transporte dos profissionais. Portaria com as regras foi publicada hoje. Começa a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa. E ainda nessa edição do NBR Notícias. Um levantamento em todo o país vai conhecer os hábitos do brasileiro ao usar medicamentos. Quem segue corretamente as prescrições médicas? Quase 40 mil pessoas serão entrevistadas. A gente vai ter a mais profunda pesquisa já realizada no país sobre aquilo que hoje representa mais de 6% do que a população pobre gasta da sua renda. No Rio Grande do Norte são inaugurados três novos campos do Instituto Federal de Educação e 4.500 alunos recebem diplomas de cursos profissionalizantes. Nós queremos que os trabalhadores do nosso país tenham ensino técnico de alto nível. Por quê? Porque o ensino técnico de alto nível dá salário melhor. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Está sendo realizada uma pesquisa em todo o país para conhecer os hábitos do brasileiro ao usar medicamentos. O estudo quer saber, por exemplo, como é a utilização de remédios para o tratamento das doenças mais comuns e crônicas e se as pessoas seguem a orientação dos médicos ou abandonam o tratamento. Os pesquisadores saem às ruas e batem de porta em porta. Quando os moradores atendem, se apresentam. Mostram uma carta do Ministério da Saúde e explicam o motivo da entrevista. A meta no Distrito Federal é visitar 1.300 residências até o final de outubro. Todos os moradores da residência vão estar identificando para a gente como ele toma esse medicamento. Se o medicamento ele toma por conta própria, se ele respeita a indicação médica, se ele mesmo faz a sua automedicação. É isso que a gente quer identificar com esse trabalho. Com o tablet na mão, o trabalho é facilitado. O equipamento tem GPS, monitorado por satélite. Com isso, o IBGE sabe, em tempo real, a localização do pesquisador e todas as informações coletadas. As perguntas são feitas através do tablet. Elas já são codificadas e já tem um perfil das pessoas que a gente tem que entrevistar. Nos últimos cinco anos, ocorreram quase 60 mil internações por intoxicação de remédios no país. No Distrito Federal, no mesmo período, foram registradas mil internações pelo mesmo problema. Dona Maria do Socorro, que recebeu a visita dos pesquisadores, tem o hábito da automedicação. No gordinho médico, não. Só vou quando não estou aguentando. Eu prefiro tomar um adipirona para aliviador e pronto. Em todo o país, cerca de 39 mil pessoas em 245 municípios vão ser entrevistadas. O resultado da pesquisa vai possibilitar conhecer os hábitos e os tipos de medicamentos que a população brasileira usa. A gente vai ter a mais profunda pesquisa já realizada no país sobre aquilo que hoje representa mais de 6% do que a população pobre gasta da sua renda. Ou seja, o medicamento também é um importante item de gasto da população. Do ponto de vista do Ministério, o Ministério aumentou mais de seis vezes a sua compra de medicamentos. Ele gastava 2 bilhões e hoje está gastando mais de 12 bilhões na compra de medicamentos. A pesquisa vai ter ainda uma segunda etapa, onde será aplicado um questionário nas unidades básicas de saúde, nos locais de entrega de medicamentos e nas farmácias populares. A gente vai ter uma radiografia, tanto do cidadão, para poder, a gente tem uma ação massiva para orientar o cidadão, quanto para o serviço de saúde. A segunda parte da pesquisa, nós vamos no serviço de assistência farmacêutica, vamos na farmácia popular, caso o cidadão tenha adquirido e venha adquirindo o programa do farmácia popular, para indicamentos do farmácia popular. Nós vamos no secretário municipal de saúde para ver como é que está a política de medicamentos, se ele faz o controle do uso de estoques, se não tem tido algum problema de regularidade no abastecimento. E para mais informações da Pesquisa Nacional sobre o uso de medicamentos, é só ligar no telefone 136 do Ministério da Saúde. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte ganhou hoje mais três unidades, com capacidade de oferecer 3.600 vagas. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração e também da formatura de 4.500 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. As novas unidades de ensino fazem parte da terceira fase de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e vão ter capacidade para atender 1.200 alunos cada uma. O investimento para as obras foi de mais de 27 milhões de reais. Atualmente, existem 350 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em todo o país. São oferecidos cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-graduação. A presidenta Dilma aproveitou a visita ao Rio Grande do Norte para entregar os certificados de conclusão de cursos profissionalizantes a 4.500 alunos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desde a criação do Pronatec em 2011, já são mais de 4 milhões de matrículas do programa, que tem o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Nós queremos que os trabalhadores do nosso país tenham ensino técnico de alto nível. Por quê? Porque o ensino técnico de alto nível dá salário melhor, dá também maior perspectiva para as pessoas que fazem o ensino e para as suas famílias. Esse é o momento especial. O Brasil está fazendo o esforço para não só gerar emprego, mas gerar o melhor emprego possível. E o melhor emprego possível, sabe o que ele faz? Com o Brasil, ele transforma o Brasil numa das economias mais importantes do mundo. Com 18 anos de idade, Augusto recebeu nesta quarta-feira o diploma do segundo curso que fez pelo Pronatec. E o jovem já conseguiu o primeiro emprego, numa rede de supermercados. Sempre o primeiro é o mais difícil, já que eu consegui, tive essa oportunidade e o Pronatec deu um grande empurrão na minha carreira profissional. Quem não se qualificar tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quem estuda e se qualifica tem carreira, tem melhor salário e cada vez vai ter mais oportunidade. A presidenta Dilma também lembrou a aprovação da lei que destina recursos dos royalties do petróleo para a educação. E falou sobre a importância da medida para a execução de programas como o Pronatec. A grande novidade desse ano na educação é o fato de que nós aprovamos o royalty do petróleo e do fundo social para a educação. Porque vai ter de gastar dinheiro com professor, vai ter de gastar dinheiro com escola. E aí eu chego numa questão. O curso de vocês é gratuito, né? Para vocês. Para vocês ele é gratuito. Porque o governo federal paga 14 bilhões para os 8, vai pagar 14 bilhões para os 8 milhões de alunos do Pronatec. O que eu quero dizer é o seguinte, o Estado brasileiro tem de garantir os recursos para o Pronatec continuar. Mais de 360 milhões de reais já estão disponíveis para alimentação e o transporte de alunos de escolas públicas. O valor é referente aos programas nacional de alimentação escolar e de apoio ao transporte. Para conferir o valor específico, os municípios e estados beneficiados devem acessar o site www.fnde.gov.br. Foi publicada hoje uma portaria que define as obrigações dos municípios que participam do programa Mais Médicos. Essas prefeituras devem oferecer um imóvel, pagar o aluguel ou acomodar os médicos em hotel ou pousada. Os municípios também devem assegurar o deslocamento dos médicos desde o aeroporto até o local onde vão morar e trabalhar. Já para a alimentação, prefeituras devem repassar recursos ou oferecer o próprio alimento aos profissionais. Para o caso dos médicos que vão atuar em distritos sanitários especiais indígenas, o Ministério da Saúde é quem deverá custear todas as despesas necessárias. E ainda falando em mais médicos, na madrugada de hoje chegaram aqui em Brasília 215 médicos cubanos que vão atuar na segunda etapa do programa. Os cubanos foram recebidos com entusiasmo no aeroporto internacional de Brasília. Cubano, amigo, Brasil está contigo! A especialista em medicina integral, Lázara Lopes, que já participou de missões em outros quatro países, explica suas expectativas com a vinda para o Brasil. Nós viemos aqui no Brasil para trabalhar, para ajudar o povo brasileiro, para melhorar a saúde do povo brasileiro, tanto que eles necessitam nossa ajuda. Rosana é médica há 17 anos. Ela confessa que está ansiosa para trabalhar no Brasil. E conta que ela e os colegas cubanos se prepararam com informações sobre a cultura e o sistema de saúde brasileiros. É muito lindo ajudar todo o povo que necessita de nossa ajuda, de nosso trabalho. E todos nós estamos muito contentos por poder ajudar a todos vocês. E nesta quinta-feira, mais 225 profissionais cubanos devem desembarcar em Minas Gerais. Até o final da semana, 2 mil cubanos são esperados no país. A partir da próxima segunda-feira, os médicos recebem aulas sobre saúde pública e língua portuguesa e depois seguem para os municípios onde vão atuar. Cursos gratuitos vão ensinar produtores rurais de frutas, legumes e verduras sobre o uso racional de agrotóxicos. O objetivo é ajudar o setor a melhorar a produção. Mais informações ao vivo com o Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. Além dos produtores rurais, donos e gerentes de supermercados também estão passando pelos cursos. O primeiro curso ocorreu no mês passado em Santa Catarina. E até o fim do ano vai ocorrer também no Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Marcos Vinícius Martins, do Ministério da Agricultura. Boa noite, Marcos. Como funcionou esse curso em Santa Catarina no mês passado e vai funcionar até o fim do ano nesses estados? Boa noite. Esses cursos são voltados para produtores rurais supermercadistas e visam a disseminação do conhecimento nas boas práticas agrícolas. Nas técnicas que podem ser disponibilizadas para o produtor, visando o uso racional de insumos, disponibilizando técnicas de manejo correto da lavoura, para quê? Para oferecer ao consumidor brasileiro um alimento seguro, oriundo de uma produção sustentável, e que esse produto tenha informação direta ao consumidor de como ele foi produzido, através de uma ferramenta chamada rastreabilidade, que baseia-se na garantia de origem do produto. Isso está ocorrendo porque é uma exigência do consumidor brasileiro? Isso. Cada vez mais o consumidor brasileiro tem se mostrado ciente da necessidade de descobrir de como o alimento que ele consome é produzido. Então, esse treinamento está sendo uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Submercados, a Abras. O Brasil tem como base a produção integrada agropecuária e ele foca na questão de disponibilizar todo o cabedal de conhecimentos de como esse produto foi produzido até a gôndola do submercado, dando detalhes de origem, de qualidade, de qual produtor o produziu. O Brasil se inspirou na Europa, por exemplo, onde isso já é comum há alguns anos? Na verdade, por exigência do consumidor de outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, isso já é disponibilizado para o consumidor no submercado há muitos anos. Então, o Brasil está trazendo, não é que é novo no Brasil, mas que a gente tem que disseminar mais essa informação, envolver todos os pontos de venda, de modo a disponibilizar a rastreabilidade dos alimentos para qualquer consumidor brasileiro. Isso vai permitir também diminuir o desperdício da produção até o momento em que o alimento chega no supermercado para ser vendido? Sim, na verdade, isso é verdade. Por quê? Porque na medida que a gente tem conhecimento, o registro da informação de todas as etapas que o produto, o alimento passa, a gente consegue identificar qualquer problema, como no caso de desperdício de alimentos, algum dano que ele sofreu na comercialização ou no transporte ou mesmo até na produção. Então, com certeza, isso vai ajudar muito a oferecer produtos com qualidade e com menor desperdício no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. Na semana em que se comemora os 10 anos do Estatuto do Idoso, o NBR Notícias está reforçando alguns direitos das pessoas da terceira idade. E hoje, o assunto é saúde. Você sabia, por exemplo, que é direito da pessoa com 60 anos ou mais ter um acompanhante em caso de internação em hospitais públicos e privados? Em relação a planos de saúde, nenhuma operadora pode se negar a fazer contrato com a pessoa idosa. Essas e outras informações podem ser consultadas no Estatuto do Idoso, também disponível no site www.sdh.gov.br. Um dos centros de comando do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, em São Paulo, que monitora serviços de tecnologia da informação do setor público do país, foi reinaugurado hoje. O local passou por uma reforma e ganhou recursos mais modernos. Banco de Dados e Redes. São mais de 4 mil serviços de tecnologia da informação do setor público federal, monitorados 24 horas. Só o Centro de Comando do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, na regional de São Paulo, tem 57 funcionários. O centro acaba de passar por uma ampla reforma e as melhorias foram inauguradas nesta quarta-feira. Além da integração das equipes em um só local, uma das grandes novidades aqui da reforma do Centro de Comando do SERPRO é esse painel. Ele fornece, ao mesmo tempo, informações de diferentes fontes sobre a qualidade dos serviços e da infraestrutura que o SERPRO fornece, incluindo a hospedagem e a disponibilidade de sites que são utilizados por empresas, governo e pelo cidadão, como o portal de convênios, o SICONVE, o portal Comprasnet e o próprio site da Receita Federal. No momento em que eu tenho uma alerta que passa no videoall, que é mostrado no videoall, não só a minha área, não só a minha disciplina fica sabendo, mas a disciplina do vizinho, do colega, que também é da área de TI, os processos são integrados, essa correlação de eventos acaba acontecendo de uma forma muito mais fácil. E aí facilita na identificação do problema. No próximo ano, a modernização também vai acontecer nos centros de comando do Rio de Janeiro e de Brasília. Novidades que auxiliam o trabalho dos técnicos e também melhoram o dia a dia do cidadão. Quando ele tem o serviço de acesso à Receita Net, quando ele vai fazer uma transferência de um veículo, compra de um veículo, vai tirar uma carteira de habilitação, esses sistemas estarem permanentemente no ar. Quando o cidadão brasileiro, por exemplo, vai tirar um passaporte, quer dizer, todos esses serviços que o SERPRO presta, eles têm que estar disponíveis no momento em que o cidadão precisa. Esse é o momento da verdade, é o momento em que ele vai buscar o serviço e ele tem que estar disponível. Trabalho que ajuda a garantir qualidade e segurança das informações que transitam pela rede. Nós trabalhamos com o sigilo fiscal do cidadão brasileiro. E esse é um investimento muito importante que nós fazemos permanentemente e podemos dizer ao cidadão brasileiro que ele pode ficar tranquilo porque o SERPRO está lá para dar essa garantia. Começou a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa, que vai imunizar 150 milhões de cabeças de gado em Roraima, Rondônia e Amapá. Nos demais estados, a campanha acontece em novembro. Para conferir o calendário, é só acessar o site do Ministério da Agricultura. SEBRAE e Embratu assinaram um acordo para aumentar a competitividade do turismo brasileiro. A cooperação vai desenvolver ações como guias para empresários e certificar atividades do setor. Vamos saber mais detalhes desta parceria com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilei. O acordo entre o Ministério, o SEBRAE e a Embratur prevê parcerias para estudos, cursos e seminários para estimular o desenvolvimento do turismo. Sobre isso, a gente conversa agora com Ítalo Mendes, do Ministério do Turismo. Boa noite, diretor. Como que essas ações vão tornar o setor do turismo mais competitivo? O acordo celebrado ontem entre o Ministério do Turismo, Embratur e o SEBRAE prevê uma série de ações para a implementação de um programa de competitividade no turismo brasileiro. Essas ações vão desde gestão do conhecimento, ou seja, uma série de estudos e pesquisas para melhorar as políticas públicas de turismo no Brasil, a parte de qualidade da gestão, capacitar os empresários brasileiros, e aí a parceria com o SEBRAE é importante, porque o setor de turismo é composto sobretudo de micro e pequenas empresas, e também promoção e acesso a mercados para premiar as melhores práticas de turismo e fazer benchmark das melhores práticas nacionais e internacionais do turismo brasileiro. Vai haver investimentos e como serão os indicadores? O acordo prevê investimentos da ordem de 35 milhões de reais de ambas as partes. E um dos objetivos do acordo é dar continuidade ao índice de competitividade do turismo nacional. Esse índice vem sendo implementado desde 2008 e avalia o turismo brasileiro em 13 dimensões. A gente avalia uma amostra de 65 destinos, como que anda o turismo brasileiro, desde atrativos, da qualidade da gestão, da cooperação interregional, da questão empresarial e da infraestrutura. Obrigada, diretor, pelas informações. Aldilay. Obrigado, Carolina, pelas informações. Foi prorrogado para o dia 20 de janeiro de 2014 o prazo para que todos os ventiladores e circuladores de ar vendidos no Brasil tenham a certificação do Inmetro. A regra vale tanto para os produtos importados como para os fabricados no país. Ontem, aqui no NBR Notícias, divulgamos que o prazo seria a partir desta terça-feira. Para mais informações, acesse o site do Inmetro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.